Salve, salve, torcedor gremista! Grêmio Estúdio aqui para mais um vídeo do Grêmio. Bom, o assunto do vídeo de hoje é dizer que dois jovens que podem preencher o espaço deixado por Bitello no Grêmio. A janela de contratações do Brasileirão será encerrada nesta sexta-feira. Anunciado como reforço do Dínamo nesta quinta-feira, Bitello terá sua ausência sentida no grupo do Grêmio. Como não há perspectiva da chegada de reposição até esta sexta-feira, dia 15, data limite para inscrições de jogadores no Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi poderá suprir esta ausência com os jogadores do time sub-20. Não há no elenco sub-20, tricolor, alguém que possa suprir a sua saída. Porém, diante da necessidade, a versatilidade poderá ser uma característica para a comissão técnica do time profissional olhar com mais atenções para dois jogadores, Bruno Cheron e Iago. Vamos conhecer um pouco desses dois? Então vamos começar com o Bruno. Natural de Montenegro, Bruno Cheron tem 19 anos e é um organizador de jogo. Mesmo na reserva, acumulou três assistências na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atuava como volante, porém foi fixado como meio-armador pelo técnico Ayrton Fagundes após a ir dedicar o Ankelvin para o Braga. Com a mudança, já marcou quatro gols na temporada, entre jogos de Brasileirão, Galchão e Copa do Brasil sub-20. Agora o Iago, que também de 19 anos, Iago fez o processo contrário ao de Cheron. No sub-17 do Grêmio, era armador e atuava como camisa 10. Porém, com a troca de categoria, passou a atuar mais recuado e formar a dupla com Mila, já utilizado por Renato no time principal. Embora a mudança de posição, Iago não perdeu as características de chegada ao ataque e finalizações de fora da área. Então é isso, Grisada. Esses dois nomes aí, que podem, caso aí, ter uma chance no time principal com a saída do Bitello. Vocês conheciam eles? Comenta aí no vídeo aí. Eu, particularmente, não acompanho muito, mas tenho certeza que tem uma parcela aí que acompanha. Então, comentem aí para... Se vocês conhecem eles, se vocês aprovam ou não, podem deixar aí nos comentários. É isso, Grisada. Obrigado aí pela sua presença no vídeo e te faço convite para o próximo. Valeu!